Fala seus loucos, sejam bem-vindos a 2Players, eu sou o Sandars mais uma vez e vamos falar sobre esse filme chamado Invasão Noturno Tudo começa mostrando uma babá, sexy, rodando por uma casa e tal, daqui a pouco entra alguém e acaba assassinando ela E pouco tempo depois parte uma outra parte que é uma outra mulher, trabalha no hospital de enfermeira onde acontece um caso O médium indica um negócio errado, ele acaba matando um bebê, machucando, uma coisa que não deixa meio subentendido Que ela fez o que o médico falou, mas ela não estava errada, ela só seguiu as ordens do médico, mas deu cagado e o médico acabou fazendo alguma caquinha no caso No caso foi negligente, né? Acabou machucando uma criança que estava doente e ela acaba se afastando da enfermagem por causa disso Ser demitida no caso, né? Daí ela decide ser babá, né? Daí conhece lá uma família que a amiga dela está me indicando para ser babá, daí ela foi lá, conheceu o moleque, o moleque Gente boa e tal, conversa com ela, daí fala isso, fala aquilo, bababá, bababá, que você dá bem Ela meio que reluta em aceitar ser babá, mas aí no final ela decide se é babá Daí tá, primeira noite ela tá lá tranquila, né? O pai e a mãe viajam, o pai é médico famoso também Um médico rico lá que mora em um lugar Daí beleza, ela tá lá andando pra lá e pra cá, daí ela acha estranho, né? É um entregador de pizza, né? Que vai lá e começa a meio que rodear ela, stalkear ela Ficar aparecendo de novo lá depois que entrega a pizza, ela achava meio estranho Ela chama a polícia, a polícia passa lá, dá uma olhada, não acha nada também E nada acontece nessa primeira noite, né? Até que ela começa a ver nos noticiários Que tem, que aconteceu um caso naquela casa, que mataram uma babá que tava ali Daí ela começa a ficar preocupada, achar estranho, né? Liga pra amiga dela, diz, ó, vem aqui, fica aqui comigo também, né amiga? Pra gente poder, né? Pra não ficar sozinho aqui com esse moleque e tal Pra babá, daí ela vai, a amiga dela aparece lá Aí o pai e a mãe, se eu voltar Acho que domingo, no caso, ela ia ficar sexta, sábado e domingo Né? Então ela aceita, ia lá, a amiga dela tá de folga e tal Ela vai lá visitar, beleza Daí até ela acha uma empregada lá que achou que a casa já tá vazia E lá, né? E entra na casa, começa a limpar Ela se assusta e chama a polícia também Daí ela vão lá ver, né, a empregada E a polícia não acha nada também E beleza Esse filme, ele faz o seguinte, né? Ela faz, é, é uma forma meio batida, né? Aquela forma de assassino, slasher Que quer matar, assim E acaba apresentando várias pessoas Pra você ficar desconfiando Assim, com o policial aparece do nada Assim, ela chama Mas aparece lá Poderia não ser um policial Né? O cara da pizza Né? O ex-namorado dela Que ela terminou antes de ir pra lá Então, ele reaparece também nessa noite Né? E ela manda ele embora e tal Né? Até que ela, uma hora Ela olha pela janela E vê o ex-namorado dela Bater buzinando no carro, né? Daí eles vão lá gritar com ele Pra ele parar de buzinar Porque ele tá Pode acordar um moleque Daí descobrem Na verdade ele está morto no carro Bateu aí com a cabeça buzinando Daí começa a correr E ia pra lá e pra cá Daí invade Um ser Ele acaba invadindo a casa Mas dá pra ver Bem nítido Que é uma mulher E a única mulher que apareceu ali Além da amiga dela Né? É a A empregada doméstica Só que não dá pra entender Qual a motivação da empregada doméstica De matar ela Entende? Beleza Começam com as perseguições pra lá Com a perseguição pra cá E corre pra lá E corre pra cá E a mulher que a chama Daphne Que é a babá muito trouxa Muito da burra O assassino é mais trouxa ainda A assassina é muito mais trouxa que eles Meu Deus Que assassino ruim Daí ela acha a amiga Daí a assassina acha a amiga dela Dei uma luta Muito mal coreografada Uma luta bem bosta E aí ela acaba matando A amiga dela Cai em cima do Um caco de vidro lá Fura A parte de trás da cabeça E morre Depois ela vai atrás da Daphne Ela luta pra cá E vem pra cá Empurra pra lá Empurra pra cá Né? Ela consegue meio que escapar Né? E vai pro carro Até que ela É revelado Quem é a assassina E a motivação Depois que ela pega a Daphne Ela fala que Teve Um caso com Com o médico Queria ter um caso com o médico Meio que deu subterno Fica meio que confuso isso Ela queria ter um caso com o médico Ou teve um caso com o médico Ela vê que a babá Tá meio que se fresqueando Com o médico também Né? E ela não gostou Daí ela voltou No outro dia E matou a babá A outra babá Né? Que matou E ela ia fazer o mesmo com ela Deitar naquela luta Pra fora E vai correndo pra cá E vai correndo pra lá Daí a Daphne consegue esconder o moleque Né? Passa pela amiga dela morta E caga Porque simplesmente só olha pra amiga E sai correndo Né? Não toma um susto Não fala Ai coitado Só simplesmente sai Passa e sai correndo Daí a assassina Atrás dela Daí ela lutando Pai Ela pega uma seringa Crava na cabeça Da assassina E a assassina Morre Daí morreu Chama a polícia Pegou e tal Daí no outro dia aparece Depois do tempo Aparece o pai e a mãe Agradecendo tudo o que ela fez Perguntando se ela não queria Continuar sendo babá Ela falou que não queria Continuar sendo babá Que ela queria voltar A vida dela Não tinha como enfermeira E tal Daí Acaba o filme Eles entrando Dentro da casa Ela tipo Almoçando na casa Dois Desse médico Aí Né? E a E a assassina Morre Nem sabe o que aconteceu Né? Meio que Como se nada tivesse Acontecido Ela só foi lá Visitar o moleque Pra ver como é que ele tava Isso aí É um filme Daqueles Sessãozinhas da tarde Aqueles Só foi pra ver Na tarde Sem nada Novidade Nada novo Nem grandes ideias Coisinha bem simples Atorzinho Sou bem meio Meia boca também Né? As lutas do assassino Meu assassino Deu pra ver quem que era Logo quando ele apareceu Deu pra ver que era uma mulher Pela mão Pelo corpo Então deu pra ver Que a mulher É a única mulher Que apareceu diferente Sem ser amiga dela Que tava junto com ela É Essa Essa Faxineira Então meio que Me denunciou Sem querer A faxineira Mas é isso aí galera Não esqueça de se inscrever Deu seu like Deu sua opinião Se você viu esse filme Chama Invasão Noturna E até mais Deu seu like Deu seu like Deu seu like Deu seu like